Música Nesta segunda-feira o Superior Tribunal de Justiça deu início à oitava edição do Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, Agenda 2030, uma realidade no STJ. A abertura do seminário contou com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, do ministro Humberto Martins, presidente do STJ, do ministro Moura Ribeiro, também do STJ, e do ministro Luiz José Dezena da Silva, do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Luiz Fux destacou o trabalho que o Conselho Nacional de Justiça tem realizado para implementar as metas de desenvolvimento sustentável estabelecidas na Agenda 2030 da ONU. O Judiciário Brasileiro aderiu integralmente à Agenda 2030 e historicamente possui atuação institucional comprometida com a sua responsabilidade socioambiental. O CNJ estabeleceu a sustentabilidade como uma das diretrizes do planejamento estratégico do Poder Judiciário, conforme foi equalizado na resolução do CNJ-201, de 2015. Durante o evento, com transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, também ressaltou o papel do Poder Judiciário para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Em 2019, o sexto seminário estratégico de planejamento sustentável ampliou o alinhamento do evento e incluiu a Agenda 2030, que hoje é uma preocupação a cada dia mais patente para os tribunais do Brasil e do mundo. O ministro Humberto Martins fez ainda uma homenagem à ex-conselheira do CNJ, Maria Tereza Willi, que estava à frente das ações para a implementação da Agenda 2030 no Poder Judiciário. Por sua valorosa contribuição no Conselho Nacional de Justiça, notadamente na internalização da Agenda 2030 e dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Poder Judiciário. Para a palestra inicial do seminário, a assessora-chefe de gestão socioambiental do STJ, Kathleen Feitosa, apresentou o convidado, o professor Mohamed Yunus, Prêmio Nobel da Paz em 2006, criador do microcrédito para as pessoas mais vulneráveis. Para Yunus, a pandemia do coronavírus agravou a situação das pessoas mais pobres. Ele apresentou a proposta de um mundo com três zeros, zero emissão de carbono, zero desemprego e zero pobreza. Essa é uma ocasião que nós temos a oportunidade de fazer as coisas diferentes, porque o motor econômico parou e agora é tempo de mudar, não só começar o motor da mesma forma, nós vamos fazer da mesma forma. Então, precisamos começar, temos que fazer um redesenho desse motor para não seguir na mesma direção. E eu preciso chamar a atenção, dizer que se você seguir as regras do mundo velho, se você for pela estrada velha, você terminará no destino antigo. Nós não queremos isso. Essa é a oitava edição do Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, que tem como objetivo estimular a adoção de boas práticas para a promoção da sustentabilidade na gestão pública. O evento, que termina só na quarta-feira, também vai contar com palestras com temas sobre plano de logística sustentável e governança de contratações públicas, inclusão de cotas em contratos de terceirização para mulheres que sofrem violência doméstica e familiar e balanço socioambiental do Poder Judiciário. Legenda Adriana Zanotto